A pergunta está ligada ao que vai ser envelhecer pós-Covid, o início de tudo. Eu fico aqui pensando, primeiro vai ser uma maravilha, porque você ficou vivo. Ponto básico. Então, quem conseguir envelhecer já estará num lugar bom, já estará num lugar abençoado, um lugar que tem que haver muita gratidão. Isso aqui é uma coisa importante, quer dizer, atravessamos tantos velhinhos, né? Tem os novinhos, tem os medianos, mas tantos velhinhos morreram. E como o nosso tema aqui é envelhecimento, se você não faz a passagem, é uma benção. Por quê? Porque você tem mais tempo, mais chance para a sua evolução, para as suas questões, não é? Então, aqui é importante que você saiba que depois desse Covid, depois dessa pandemia, ali lá na frente, já que a Adriana trouxe essa ideia de que nós vamos ver, eu quero trazer a ideia daquilo que a gente tem certeza, daquilo que a gente já sabe. Muita coisa não vai mudar. Muita coisa. Todas as faces do envelhecimento estarão aí. Talvez a gente tenha uma vacina a mais para tomar todo ano. Quer dizer, vão ter coisas que a gente já sabe. O velhinho vai ficar ali do lado. Eu, né? Eu que sou esse velhinho. Não sei se vocês sabem. Esse velhinho daqui a pouco surgiu. Então, presta atenção. Nós vamos viver as mesmas coisas se nós não nos tornarmos pessoas melhores. E sim, cada vez mais o número de idosos aumenta, porque nós vamos criando condições de vivermos mais. Em termos de saúde, de colocação, a gente sabe, de olhar para a vida, né? Eu me lembro quando eu era pequenininha, uma mulher de 40 anos era uma mulher velha. E mais, não vou dizer aqui do aspecto, né? Da perspectiva da criança, porque da perspectiva da criança, você sabe, com 20 anos, a gente fala, nossa, que velho, 20 anos. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando eu era pequena e minha mãe tinha 40 anos, minha mãe tinha os dentes sofridos. Minha mãe está melhor agora do que antes. Acredite. Contudo, a pele da minha mãe era judiada. Ela tinha cinco filhos e, né? Lutando para tudo dar certo. Mas as condições eram outras, né? A gente não tinha um creminho. A gente não tinha, não sei o que, é tudo muito diferente. Então, a qualidade de cuidado com os dentes, com a pele, com o cabelo. Hoje, a gente tem algumas reposições, né? Porque a gente tem lá o botãozinho de autodestruição, onde a gente começa a desmanchar, especialmente as mulheres, né? É de lascar. Então, é importante que você saiba que terão, sim, as mesmas faces, o envelhecimento. E que estas faces que nós vamos ver mais para frente, elas poderão ser mais amenizadas se nós nos tornarmos mais gente. Agora, o resto vai ser tudo igual. E assim, feliz, hein? Fica feliz de estar velho. Fica muito feliz e espero que com muita saúde física e mental. Que isso é a base de tudo. Sabe o... Então, vamos lá. Então, eu começo a minha vida com 21. Eu já amadureci e comecei a envelhecer. Essa é a grande dor. Dali nós vamos biologicamente, você tem os recursos para amenizar, para curar, para dar. Mas nós vamos envelhecer. A pele vai craquelar, né? Vai tudo. Os seus olhos vão precisar de um pouco de lente. Algumas pessoas em áreas ou outras, enfim, o envelhecimento. Biológico é para todos. Nós temos o biológico, o cronológico, o funcional, o social e o psicológico. São cinco áreas da nossa vida que, se olharmos, envelheceremos, né? O cronológico, obviamente, quantos anos você tem? Quanto tempo você está na Terra? E aí eu te pergunto, né? Tempo é tempo. Se você usa, ele passa. Se você não usa, ele passa. Então, é importante preencher a vida cronológica. Para que você olhe para trás e fale, uau, uau, eu estive lá, eu fiz, eu vivi. Eu sei aquele tempo o que eu estava fazendo. Isso é muito importante. O funcional tem a ver com aquelas funções, então, que você é capaz ou não de realizar. Se você ficou inábil, incapaz de algumas coisas, por conta da fragilidade, por conta de uma doença, por conta da sua restrição. Essa restrição, se não houver doença, ela pode ser mantida de acordo com o uso, né? Então, se eu me exercito, se a minha musculatura vai poder ficar melhor. Envelhecida, porém, melhor. É questão de uso. Se for uma doença, haja vista as doenças próprias dessa nossa queda e desse envelhecimento, você vai perdendo funções. Ah, não posso mais mover minhas mãos assim, não posso mais abaixar desse jeito, não posso mais carregar coisas assim ou assado. Social, trágico, delicado, por conta de você ter que ou morar com alguém, ou morar em algum lugar, ou ficar excluído dentro de casa, naquele quartinho, naquele canto da mesa, daquele jeito. Eu acho que a base dessa questão social está ligada à nossa educação, está ligada a quanto a gente pode amar esse idoso ou não, quanto nós temos de ligação com ele. A social, ela vai abranger essa questão da exclusão, isolamento e, às vezes, dentro de casa mesmo. O psicológico tem a ver com isso aí que as pessoas estão trazendo pra gente, né? Eu me sinto velho, eu me sinto sem vontade, eu me sinto sem coragem, eu me sinto desanimado, eu olho pra frente e não tenho nada pra fazer. Isso, eu olho pra minha família e não sinto que eu tenha lugar. Eu olho pro meu corpo. Então, olha o psicológico como é importante. E eu vou puxar a sardinha, sim, para a psicologia, além de ser aquilo que eu entendo mais, eu entendo que quando eu tenho condições de olhar para o biológico, se eu tenho condições melhores para olhar para as minhas inabilidades funcionais, se eu tenho condições de criar boas relações, cuidar do meu futuro, ter o meu dinheiro, são muitas coisas pra você poder envelhecer em paz, não é? E há esse aspecto psicológico, essa minha alegria de viver ou não, esse meu cansaço ou não, essa minha condição de aceitar o que pode ser a minha verdade, é um ponto crucial do envelhecimento psicológico. Você precisa ter a sua mente bem pra poder lidar com todas as coisas, que o chumbo é grosso, não é bolinho, não. Eu tô ouvindo vocês falarem, agora me subiu uma coisa, né? Preparados, porque vocês sabem. Acho que quando a gente vai envelhecendo, o que acontece de pior? Pra algumas pessoas, né? O que acontece é esse sentimento de que a morte tá próxima, de que você vai deixar seus amigos, que você vai deixar sua vida, que você vai deixar seus netos, sua empresa, né? Tem gente que construiu uma coisinha que virou um império. A gente tem um apego à vida que é, ah, é glorioso, porque é muito, pra quem ama a vida, é sensacional estar vivo. Não quer morrer de jeito nenhum. Se eu morrer hoje, acredite, foi homicídio. Se alguma coisa... Eu não quis. Eu não quis. Vai por mim. Então, eu quero muito que vocês entendam, assim, que acho que tem essa dor aí atrás disso, sabe? Essa dor de... Ah, daqui a pouco eu vou embora, vai ficar todo mundo aí. Daqui a pouco... Minha vez já tá chegando. Os amigos vão morrendo. Eu fico imaginando como é que foi nesse período de Covid para os mais velhos, para os mais jovens também, porque assustou muito. Quando veio essa leva dos mais jovens, o pessoal ficou, ó, assustadíssimo. Meu amigo morreu, pai de não sei o que, papapá, papapá, e todo mundo... Coisa que quem tava sentindo isso eram só os mais velhos. Se eu falar pra você aqui baixinho, que eu até gostei, que mexeu a idade, não é por mal. Mas me deu uma coisa, porque os mais velhos estavam fadados a serem aqueles que o vírus ia pegar, que o vírus ia matar. Isso é extremamente assustador, se vive isso nas doses homeopáticas já do dia a dia. E eu acho que isso aqui também é um aspecto psicológico bem importante pra gente lidar. Tá bem? Eu não queria deixar passar, porque, pô, faz parte, né? Agora, cuidados, cuidados, vamos lá. Vamos examinar quais os cuidados que a gente pode pensar. Eu quero levantar aqui um cuidado que é o psicológico. Por quê? Porque dentro de um trabalho psicológico, você vai ser orientado e vai ser cuidado no que diz respeito à sua vida atual, ao que aconteceu no passado, e é o que você pretende para o seu futuro. Quando você faz isso, você vai olhar pro seu corpo, você vai ver que tem necessidades. Sim, que você precisa dar conta. Você vai aos médicos necessários, porque você vai falar das suas dificuldades. Você vai olhar pra sua vida financeira. Sim, isso aqui é fantástico para o seu futuro. Como é que você pretende viver a sua velhice? O que você está fazendo hoje para cuidar do seu futuro? Assim como chega uma menina com 33 anos, 34, que não é mãe, não é namora, você vai pensar, cadê os seus óvulos? Vamos olhar pra eles, porque talvez leve um tempo pra você. E você vai perder sua chance de ser mãe. Enfim, assim como o psicólogo vai te ajudar a ver coisas numa determinada fase da sua vida, na velhice é a mesma coisa. Você está lidando bem com os seus filhos, você precisa arrumar as situações. Você tem que se sentir melhor, você tem que cuidar do seu dinheiro, da sua programação, da sua aposentadoria. Você precisa ver o que você pode fazer para ter um corpo mais forte. Então, relações, corpo, dinheiro, você já vai conseguir dar uma equilibrada. Tudo isso você pode encontrar num trabalho psicológico. E é lógico que você pode também fazer sozinho, se você tiver essa competência, sem o menor problema. E é lógico que vocêES do que as suas maneiras visíveis. E é lógico que você! E é lógico que você já faz tudo melhor com oダMão da sua marca, mas tem que cuidar do seu cachorro, mas tem que cuidar da sua cama... e quando você colocam um de segurança...